Oi gente, boa tarde, vamos chegando, vamos chegando galera, bastante coisa pra mostrar pra vocês, gosto tanto de ver os nomes, ai obrigada amor, Ivi sua linda, vocês que são lindas, tô gostando tanto gente, tá tudo indo tão bem, a gente tá conseguindo, acho que eu tô conseguindo contribuir um pouquinho, a Iris aí, oi querida, as minhas meninas de lives cheias, lotadas, nossa, a Iris fez o maior sucesso, domingo, ontem a Sheilinha fez um sucesso na live dela e a bolsa muito fofinha, muito legal, Leude, Paula, oi Paulinha, Paulinha gente da Fio de Vento, vocês já foram conhecer a página da Fio de Vento? No domingo também a Paula fez uma live muito fofa com um posto de, aqueles de jogo americano pra criança, uma graça, uma graça, uma graça, nossa, eu tô adorando, o Rafa que tá meio sumindo esses dias, porque ele tem feira lá em Novo Hamburgo e... a Sheila, não vou costurar não minha filha, é muito difícil esse negócio, isso é só pros fortes, eu vou vender sintético que eu ganho mais, hoje na verdade eu fui com o Serginho Bolsas, na verdade eu vou ter uma surpresa aí pra vocês logo mais e ele foi me ensinar um monte de coisa que eu não conheço, não conheço nada, não sei nem calcador, bobinas, essas coisas tipo de bobinas e tal, mas costurar, forget it, não tenho a mínima condição, eu vou apreciar, porque o trabalho de vocês é sensacional, eu adoro ver os sintéticos, ontem eu falei, quem postou ontem o pacote da Personal foi a arte da Ju, ela postou chegando e tal, e me encanta depois ver o material, o produto pronto, as bolsas, ou vocês aplicando as técnicas, isso me encanta, ó gente, a Samira tá aí, a Samira fica lá na Plásticos Ivone, pode encher o saco dela lá, se vocês quiserem, ela fica lá no Brás, pra atender vocês, né Samira, aí vai aprender a costurar, bem que eu queria, Paula, bem que eu queria, gente pra me ensinar que não falta, lives que tem instruções pra costurar, não faltam, é sensacional, mas primeiro que eu não tenho máquina, aliás, eu tenho uma máquina aqui, não sei se vocês veem lá atrás, porque no scrap a gente costura papel, só que eu tenho uma máquina a Singer a mais básica do mundo, e se vocês querem saber, eu não sei nem colocar linha, então, menina, sabe o que eu vou pedir pra vocês? Compartilhem, eu quero tentar fazer dois sorteios hoje, pra vocês, vou sortear uma tesourinha fofa, da Toque Cree, a tesoura Infinity, a Hobby, tá? A gente tem da Toque Cree, quatro tamanhos dessa tesourinha, a Precisão, a Hobby, a Infinity e a de costura mesmo, que é a grandona, né? Então, eu queria sortear pra vocês, e hoje a gente vai falar dos lançamentos de 2018, dos materiais novos, então se a gente conseguir encher essa live aí, pelo menos umas 150 pessoas, eu vou sortear, então eu vou pedir pra vocês compartilharem, galera, compartilhem, 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 aí chamem as amigas, pra quem não me conhece, me conhecer, pra quem não conhece a personal, conhecer, pra gente poder trocar figurinhas, tirar dúvidas. Muitas meninas têm me chamado no chat, e a gente tem conversado bastante, eu tenho o maior prazer em ajudar vocês com as dúvidas técnicas do sintético, eu sei que muitas usam tecido, muitas têm máquina doméstica, né? Então, tem diferenças aí mesmo, tem ajustes, são materiais muito distintos, né? Mas é possível mesclar os dois, e assim, a gente, na verdade, a criatividade de vocês permite que vocês façam muitas coisas legais, né? A live da Paulinha, do fio de vento, no domingo, ela costurou tricoline com bagum pra fazer o jogo americano, a Sheila usa uma diversidade de materiais, eu não tô vendo a Samy lá por aí, né? O Rafa, não sei se vem, não tô vendo a Cris também, quem mais tá faltando? A Momota aí, meninas, compartilhem aí, já tá aumentando o número, eu acho que a gente vai conseguir sortear. A hora que vocês virem os sintéticos que eu tenho pra mostrar, eu tenho certeza que essa live vai lotar pra gente, pra gente poder fazer sorteio. Oi, Josi! Tem muito sintético lindo, eu fiquei encantada com a coleção nova, que saiu, eram os materiais que a gente tava esperando, ansiosamente, e eu vou mostrar tudo aqui pra vocês, tá bom? Nós tivemos também essa semana o lançamento do EVA como estruturador, também vou mostrar as diferenças que a gente tem no EVA, quem já usa aí pode comentar, gente, dando a opinião de vocês, que é muito importante também, pra ajudar a gente a entender o material e como usar, tá? Estão compartilhando, meninas? A Paulinha tá falando que ela usou o bagum como uma lousinha, porque o bagum, se você escrever com giz de lousa, depois você pode passar um paninho úmido que ele apaga, então pode ser um recurso pedagógico também, né? Pra gente poder brincar com as crianças. Oi, Samy lá! Tava sentindo sua falta! Tava perdida, minha linda, como você me achou. Ares, mostra logo, Evitância, ó. Ares, nas tuas bolsas vai ficar 10, hein? Tuas bolsas são chiquetosas, mulher. Vai ficar top! Flávia Souza, material pra etiqueta sempre de clichê. Material pra etiquetas... Ah, pra vocês poderem gravar, é isso? Meninas, eu vou ser sincera, achei linha... Quem tem clichê aí? Eu acredito que todo sintético vocês consigam fazer o clichê, mas eles deram sintéticos com mais espessura, ele deve ter mais profundidade também. É... Vamos pensar nisso? Eu vou ver com as meninas se a gente consegue falar pra vocês dos clichês, tá? Eu não trabalho com clichê, então não sei dizer pra vocês exatamente, mas eu vou conversar com elas e vou trazer as informações. Ó, a Sheila disse que tem. E aí, Sheila, qual é a sua opinião sobre o clichê? Você usa? Ó lá, a Moniquinha também tem. Então, meninas, acho que nas próximas lives talvez vocês possam falar um pouco sobre isso, né? Porque... E se vocês usam nos sintéticos? Que sintéticos e que espessura? Ó lá, a Sheila disse que dá pra fazer na maioria deles. Tá? Então, vamos lá, gente. Ah, a Samy, ela tem também. Já fiz até no perolizado, gente. Olha que legal. Então, se ela fez no perolizado, que é 0,8, é possível. Mas eu acredito que nos sintéticos com uma espessura um pouquinho maior, é... Vai aparecer mais profundidade no clichê, né? Nossa, Evelyn, que prazer tê-la aqui. Muito obrigada pela sua presença. Tenho aprendido muitíssimo com você. Hoje eu ouvi lá você falando sobre o sintético, marcados e tal. Como eu não entendo de costura, gente. Então, eu preciso mesmo ver todas as lives pra aprender tudo. Um prazer tê-la aqui, tá, Evelyn? Obrigada pela presença. E é muito boa a contribuição de todos vocês. Gente, antes de eu começar oficialmente, que assim a live vai enchendo, vocês vão compartilhando. E a gente, ó, tá batendo quase 100 pessoas. E com 150 pessoas a gente vai conseguir, além da tesoura da Toque Cri, que é fofíssima, sortear os sintéticos lançamentos, tá? Então, vamos lá. Antes da gente começar, deixa eu falar das próximas lives e dos horários das lives da galera. Então, amanhã, quinta-feira, se o Rafa conseguir, gravo alguma coisa, né? Mas acho que essa semana não rola. Sexta-feira de manhã tem live da Samila. Sexta-feira à noite tem live da Cris. Sábado não temos. Domingo não sei se a Ayres vai fazer alguma coisa. No domingo tem Paulinha, às duas e meia, com a live do Fio de Vento. A Momo também, na sexta-noite. Hum, a Momo escolheu um material tão lindo, tô louca pra ver o que ela vai fazer. O que é a aula? Aqui hoje, gente, pra quem não me conhece, eu vou falar que nem todo mundo tá falando nas lives. Eu sou a Ivy, eu sou da Personal Papers e eu estou aqui hoje para falar com vocês sobre os lançamentos em sintético de 2018. Hoje é dia... Ajuda, né? Hoje é dia 20 de setembro de 2017. Por que é importante a gente falar a data? Porque a galera depois assiste e acha que ainda tá no ao vivo, né? E não tá no ao vivo. Então é bom a gente falar e deixar tudo certinho. Oi, Ivana! Oi, gente! Bora lá, então. Eu vou começar só falando do EVA. Eu postei ontem pra vocês. A gente tem agora um EVA já dublado. Esse EVA, ele é espessura 2 milímetros. Ó, gente, tá aqui, dá pra ver? É o EVA tradicional, tá? E a gente fez em duas dublagens. A dublagem com o TNT. Espero que não estoure a luz, porque eu já sei que preto estoure a luz. Tá? E a dublagem com o piquê. O que é o piquê, gente? O piquê é um tecido poliéster. E esse tecido poliéster, o que que acontece? Ele tem um acabamento tão bonito, gente, que eu penso que ele é um forro. Então, se você estruturar com esse... Ó lá, o Rafa vai tentar fazer algo amanhã. Mas nada garantido. Gente, o Rafa tá numa produção tremenda. Rafa, você vai gravar um vídeo pra gente com a estrutura em EVA, né? A Samy, lá também, mandei pra ela o EVA, logo mais ela vai ter novidades aí pra vocês. Pra gente ver direitinho o que cola usar, como usar e tudo mais. Tá? Mas eu acho que é uma excelente opção, com ótimo custo-benefício, gente. O EVA dublado com o TNT, R$4,99. E o EVA dublado com o piquê, R$6,90. E ontem também, acho que uma coisa bem legal, é que a gente tava conversando na live da Sheila. E falando de precificação. Então, acho que muito legal vocês prestarem muita atenção nisso. Por quê? Porque às vezes o material parece ter um custo-benefício alto. Ah, é caro. Eu sempre pergunto, caro em relação a quê? Né? Porque você tem que comparar, você tem que precificar corretamente. Pra você ter a margem de lucro que você precisa pra manter o seu negócio. E você pode usar materiais diversificados e agregar valor ao seu produto. Né? Então, acho que isso é muito importante. Mas eu penso que o EVA, como a gente sempre tá buscando estruturar, quem gosta de bolsa mais durinha e tudo mais, ele é um material muito bom. Tem várias cores, não tem só preto, tem branco, off-white, caramelo. Tá? E aí vocês vão poder dublar, colar, aplicar ou costurar no sintético que vocês quiserem ou em outros materiais pra poder fazer a bolsa de vocês. Tá bom? Boa tarde, Yara. Boa tarde. Gente, olha, aqui não sei se dá pra vocês verem que estão todos os meus sintéticos. Já estão todos no site pra vocês. E o que eu acho que é mais legal, que tá todo mundo esperando, é o Prada. Né? Quem curte é realmente a estampa, tá? Exatamente a textura do Prada. Tá? O... Deixa eu ver se eu consigo ler aqui. A Cate falou que, na verdade, se é o mesmo EVA que você usa no artesanato. É o mesmo EVA. Só que esse EVA, ele é vendido por metro, tá? Então, vocês vão ter meio metro com 1,40, igual a qualquer sintético. Diferente das placas de EVA, que são vendidas aí em papelaria, normalmente. Tem 2 milímetros de espessura, tá bom? Lindo, né, Leude? Olha, meninas, e as cores estão sensacionais, tá? Olha a textura, olha essa cor. Que maravilhosa, que é um rosé. E mais legal que todo esse Prada, gente, lindo, nas cores top, olha. Olha cada cor linda. Olha cada cor linda. Então, além disso, além da textura, que é a que a gente queria, tem composê, na cor exata. Olha aqui pra bolsa de bebê, gente, o rosa e o azul bebê, na textura Prada. Tô louca pra fazer uma bolsa de bebê com esses materiais. Ficaram muito lindos, né? Todo mundo sabe, todo mundo tem uma ideia de uma bolsa Prada na cabeça. Aliás, todo mundo gostaria de ter uma. E o material é maravilhoso mesmo. Todos os lançamentos que eu vou falar aqui pra vocês, eles vieram no 0.8, fundo de malha de algodão. Gente, 127 pessoas. Bora lá compartilhar pra gente chegar no 150. Bora lá. E todos eles foram feitos no 0.8, fundo de malha de algodão, super maleável, costura na doméstica, gente. Rafa, eu amo Prada. Ai, Rafa, vamos pôr logo na sua coleção, Prada. Oi, Cris! Onde você tava, Cris? Tava te esperando. Gostaram, gente? As cores são lindas. O pink é maravilhoso. Hoje eu vou fazer uma postagem com ele pra inspirar vocês, tá? Tá vendo, gente? Eu tinha certeza que vocês iam adorar. Todos eles, ó, fundo de malha, tá? 0.8, material super maleável, gostoso de trabalhar, com qualidade, tá? Essa marquinha já sai, só deixar a bolsa sentar, como diz a Prada Safiano. Ai, chiquérrimo, né? Eu curto muito. E olha que legal, gente, a gente desenvolveram o Prada e o composê do Prada. Dá uma olhada, gente. Que tudo, que tudo, tá? Serlei é pra bolsa, sim. Na verdade, tem várias utilidades. Não é só pra bolsa. Ele pode ser usado em necessaire, calçados, enfim. Ele é um material bem próximo ao couro, que a gente chama de couro sintético. E as gravações variam, as espessuras variam. As cores, tem muitas cores, tá? Ó, gente, tem os listrados. O listrado fino. Olha que demais, gente. Não é lindo? Lindo, lindo, lindo. Bom, eu sou suspeita. Eu amei. Amei. E o que eu mais achei legal, olha, foi a composição. Porque eles estão exatamente no mesmo tom, tá? E não tem só essas cores. Tem composê. Deixa eu pôr pra cá, porque é muito material. Olha o composê, gente, no preto. Olha que tudo. É demais. Eu curti muito. Tô louca pra ver bolsas com eles. Eu acho que dá pra usar em todos os estilos. Eu acho que vai ficar muito legal. A textura é ótima. E esse composê ficou muito lindo, tá? E todos eles, gente, tem um toquezinho de leve. Eu acho que vocês só vão conseguir ver na mão, que é um toquezinho metalizado. Bem levinho. No listrado, tá? No Prada, o tradicional, não. Tá? Ok, não tem o toque perolizado. Bateu, 150 pessoas! Então, gente, sabe o que eu vou sortear pra vocês? O composê. O composê caramelo. Deixa eu pegar aqui. Ó, final da live. Primeiro sorteio. Nós vamos ter a tesoura da toque, tá? A tesoura Infinity. A hobby. Lindinha, tá? E depois, com todo carinho, porque eu tô louca pra ver a peça, a gente vai ter esse composê caramelo no Prada listrado e no Prada liso, tá? Vocês estão curtindo, gente? O que vocês acharam? A opinião de vocês é muito importante pra gente. A gente desenvolve os materiais pensando nas tendências, mas também no que vocês estão pedindo, no que a gente tá vendo que tá rolando, não é? Olha que graça isso. Esse é o composê do ouro, gente. Será que dá pra ver que ele é metalizado, esse listrado? E olha isso. Olha que tudo. Não tá demais? Eu tô curtindo muito. Ô, gente. E aí, espessura 08 fundo de malha, que é o material que é mais gostoso pra costurar, né? Dá na doméstica, dá na industrial. E aí, nos grupos dos parceiros, você tem mil técnicas pra explorar esses materiais. Ai, que prazer, Tiara! Prazer ter você aqui, viu? A Tiara Ney é do Estudo Tute. Ela é do mundo dos papéis, mas está conhecendo sintéticos agora aqui com a gente, porque ela é uma parceiraça da Personal, tá bom? Vamos lá? Mais um composê pra vocês. Vocês viram que tem três tons voltados pro marrom. Ó, gente. O nome dos produtos, tá? Que eu mostrei pra vocês. Esse aqui é o liso Prada. Ele tem a textura da bolsa Prada mesmo, tá? E foi feito o listrado Composê, exatamente no tom do liso. Olha que graça, gente. Exatamente no tom do liso, também com a textura Prada, tá? Então, a textura desse material é Prada. Os dois são, então você tem Composê. Você vai ter Composê nos tons de marrom, caramelo, ouro, tá como bege, que é o intermediário entre o caramelo e o ouro. O listra tá como o listrado Prada também no site, tá, gente? É legal vocês clicarem no site e digitar. Lembra que o site, no canto superior direito, tem uma lupinha. Vai naquela lupinha e digita exatamente o nome do que vocês estão procurando. Por exemplo, Prada. Aí o site vai retornar pra vocês tudo que tiver em Prada ali no site. Então, ele vai retornar o Prada Liso, ele vai retornar o Prada Listrado, tá? Se vocês digitarem ali, metalizado, ele vai retornar tudo que tem metalizado. Quando a gente cadastra os produtos no site, a gente tenta classificar o máximo possível pra vocês poderem terem facilidade em encontrar. Então, por exemplo, se vocês olharem também no canto esquerdo, vocês vão poder procurar por espessura. Lá vocês vão ter 0,4, 0,8, 1,0, 1,4. Vocês vão poder procurar por substrato. Então, eu quero só os que tem fundo de manta, que são os PVC. Clica lá. Eu quero só os que tem fundo de malha de algodão. Clica lá. Então, ele separa pra vocês. Facilita muito a busca, tá? As meninas indicam, por exemplo, perolizado. Vai na lupinha, ali no canto direito, quase que eu peguei o lustre aqui, e clica perolizado. E aí, você é assim por diante, tá? Coloquei o link do Prada e do listrado. Ok. A Ná colocou pra vocês o link, tanto do Prada, quanto do listrado Prada. Tá? Aí, vocês vão encontrar. Eu vou postar pra vocês no Face as composições, porque aí vocês conseguem olhar. Então, azul marinho é com azul marinho. É... Pecã com pecã. Pecã é o caramelo, tá? Eles colocaram o nome chique. Pecã. Mas, na verdade, é caramelo. O azul marinho... Olha que legal, galera. Eu acho que tem uma proposta bem interessante, porque pode ser um estilo neve, tipo marinheiro, uma coisa assim, ou um detalhe, ou só o listrado com o caramelo liso, né? A gente vê muito, olha, que é um contraste de cor, mas é uma possibilidade, tá? Então, são muitas ideias pra vocês aí criarem do jeito que vocês gostam. Ó, eu penso também numa bolsa de bebê. Por que não, gente? Por que não? Cheilinha, o que você acha? Tem que ser chique, querida. É prada, né? É prada. Gente, o sorteio que a gente vai fazer hoje não tem link, tá? A gente vai fazer o sorteio aqui pelos comentários da live mesmo, como a Sheila fez ontem. Eu já fiz da outra vez. Só que da outra vez eu pedi pra vocês saírem. E, na verdade, a gente vai tentar fazer com os comentários que vocês estão colocando aí, pra ficar mais fácil pra todo mundo. Então, não precisa sair, pode curtir aqui, ver o que tá rolando. E aí, no final, a gente vai fazer o sorteio pelo sorteador por aqui mesmo, tá bom? Gente, e aí saiu uma coleção muito, muito fofa. Ó, olha as cores, gente. São lindas, todos metalizados, tá? Quem gosta de metalizados, sensacional. E eu vou mostrar pra vocês de pertinho, pra vocês verem que graça isso, gente. Dá uma olhada. Esse material chama Lotus. Vamos ver aqui, espera eu não pegar. Aqui, acho que tá melhor pra vocês verem. Lotus, metalizado, tá? Então, é lindo, lindo, lindo também. E o legal, gente, é que foi feito pensando mesmo nas composições, tá? Eu vou mostrar pra vocês o Lotus e depois o listrado metal, que é a mesma proposta, tá? Que são os materiais metalizados. Olha aqui, gente. Olha que legal. Dá pra ver a texturinha dele? Tá? Olha que tudo. Eu gostei bastante. Achei que ficou muito, muito bom. Na mesma textura, que é a textura delícia, do 08, fundo de malha de algodão. Tá? Olha que legal. Deixa eu pôr aqui pertinho pra vocês verem. É um pequeno relevo pontilhadinho, tá? O nome desse material é Lotus. E aí, olha que legal, gente. Tem essa cor aqui? Vou mostrar pra vocês, que eu acho muito legal a ouro rosa. Olha. Deixa eu pôr pertinho. Tá? Metalizado. Eu também curto muito metalizado, Lucy. Que legal. E aí, gente, junto com o Lotus, que é esse material lindo, foi lançado o listrado metal. O listrado metal, eu achei um material chique. Por quê? Porque ele é listrado, mas as listras são super sutis. É entre uma listra sem brilho com uma listra com brilho. Olha, veja se vocês conseguem perceber. Dá pra ver? Deixa eu abrir mais. Tá vendo? Olha que legal. É bem bonito. O que vocês acharam? Então, e aí, olha que legal também vocês perceberem que eles estão no mesmo tom, gente. Ó, o listrado metal com o Lotus. Então, você também consegue fazer composições com esses materiais. Tá? Qual vocês gostaram mais, gente? Qual foi o top? Mari, qual é o... Ó, a Mari tá perguntando importante. Qual é o melhor material pra costurar na doméstica? O sintético ou o PVC? Gente, material depende de público. Material depende do que você vai fazer, né? Tem gente que se dá muito bem com o PVC. Tem gente que se dá muito bem com o sintético. São materiais com propostas diferentes. Estruturas diferentes, né? O PVC tem fundo de manta. O sintético tem fundo de malha de algodão. A aparência final da peça é diferente. Então, é muito importante que você adeque o material ao público. E outra coisa que é importante. Eu não costuro. Mas tem técnicas pra usar os dois materiais. Então, isso também é outra coisa. Procurem nos grupos. Conversem entre vocês. Troquem ideias de como costurar cada um. De como reforçar cada um. Isso é muito importante. Certo? Então, eu acho que esse, como diz a Sam, é o pulo do gato. Termos um material que se adeque à necessidade. Que tem um preço de venda, gente, que se adeque ao seu público. Tem materiais pra todos os públicos. Entendeu? Ó, na opinião da Samila, foi o listra metalizado. Ela amou. Que a gente conversou, né, gente? O azul. Olha que legal. Eu acho que o material é super chique e super sutil. Né? A Tiara falou que gostou do ouro pra projetos pro Natal. Ó, oba! A Tiara... Gente, a Tiara... Sabe o que eu acho legal da Tiara? Porque a Tiara tem uma visão fora da costura. Como eu tinha. Agora eu tô dentro da costura. Mas como eu tinha. Então, eu acho que é bom a gente ter alguém de fora olhando pra o que a gente faz. Porque aí vem opiniões completamente diferentes. Ó, a Paulinha falou que a cara dela é o lótus. Ah, eu acho fofo. É meigo. É meigo. Né? Eu acho que dá pra você ter um projeto pra uma bolsa feminina, um projeto pra uma bolsa de maternidade ou uma necessaire. Agora no final do ano... Gente, ó, se liguem, galera. Agora em outubro tem dia das crianças. Vamos pensar em coisas que podem agregar valor e venda pro dia das crianças, né? E depois já começar a pensar nos projetos pro Natal. Vem aí e a gente vai comprar presente. A gente quer dar presente. Então, já comecem a pensar, a divulgar, a postar, a incentivar o seu público a comprar pra presentear, né? Eu acho que isso é muito interessante. A gente tem que fomentar a venda. A gente tem que incentivar os clientes a comprar coisas que vão ser boas pra eles e coisas que naturalmente a gente consegue fazer com bom custo-benefício e tudo mais. Prado e listrado. Gente, olha, eu acho que tem pra todos os gostos, né? Eu acho que uma bolsa inteira no Prada Liso. Esse pink aqui, ó, tá tudo, né? Fica muito legal. Muito, muito legal. Né? Leude. Logo mais a gente vai ter muita coisa pra praia. Muita coisa. Tá verão, né, gente? Então aí a gente vai ter muitas novidades pra praia. Tô pensando aí em várias coisas legais. Cada vez que eu converso com o Julinho, que é meu irmão, eu tenho mais ideias, porque ele também tem muitas ideias. E aí a gente vai colocar tudo isso pra vocês, tá? Gente, dúvidas! Eu acho que o que eu tinha pra falar hoje com vocês é isso. Sobre o EVA e esses lançamentos maravilhosos que a gente pode usar. Gente, ainda bem que a Ná tá aqui. Eu sem a Ná não sou nada, viu? Não sou nada sem a Nayara. Tenho que falar isso. E aí a Sheilinha tinha me pedido essa cor aqui, que é uma rosa seco, tá? No material, no casco, que é uma outra textura. Lembra o Andy, tá, gente? Mas não é o Andy, tá certo? Lembra, porque ele é mais fosco, tá? 08 malha, rosa seco, tá? Esse é o material que a gente já tinha, mas eu não tinha essa cor rosa seco. E essa cor rosa seco, composta com marfim, fica linda. A Sarah fez uma... a Sheila fez uma bolsa e postou. E aí muita gente pediu esse tom rosa seco, tá? Então a gente colocou. Se vocês forem buscar o rosa seco, escrevam casco. Casco rosa seco, tá? Oi, arte da Ju! Oi, Ju! A Ju tem sido muito querida. Ela tá lá no grupo Bolsas e Companhia. E ela ontem postou os materiais da Personal. Tô louca pra ver o que você vai fazer com esses materiais lindos que você escolheu. Pessoal, lá no grupo dos parceiros, tá? Tem cupom de desconto pra vocês. Então aproveitem. Também não deixem de se inscrever na nossa newsletter. Lá no nosso site. Logo que você fizer o seu cadastro, aceite receber nossos e-mails. Que a gente também faz promoções exclusivas pros assinantes de e-mail. Tá bom? E se vocês quiserem conversar comigo ou conversar com a Nayara, não deixem de chamar a gente no chat da loja. Se a gente não tiver disponível no momento, deixa seu recadinho lá que a gente retorna. Pode ser por e-mail também. Contato arroba personalpapers.com.br Que a gente retorna o mais breve possível. A Sônia perguntou qual a largura do material. Todo sintético tem 1,40. Podendo variar 2 cm a menos, 2 cm a mais. Então 1,38, 1,42. Mas nos seus cálculos, sempre considerem 1,40 pro aproveitamento. Na Personal a gente vende a partir de meio centímetro. Perdão, meio não. 50 cm, meio metro. Então os materiais são meio metro por 1,40. Por isso se você quiser 1 metro, coloque 2 unidades no seu carrinho daquele produto. Tá? Aí você vai ter 1 metro por 1,40. E a partir dessa área você calcula o aproveitamento e também o custo do seu produto. Ó lá. Lindas Lindezas, 5% off. Bolsa e Companhia, 5% off. Rafa Bernardes, 5% off. Cris Ferreira, 5, 5% off. E todas as minhas outras parceiras mostram coisas lindas pra vocês. Tá? E a gente tem sempre muitas promoções e coisas legais. Porque a nossa intenção é sempre fazer o melhor pra vocês. Tá? Vambora pro sorteio ou tem mais dúvida aí? A Yara, ele precisa de um pra fazer um tipo de viés que não precisa usar borda. Italiano e seja parecido com couro. Quem diga? Olha gente, parecido com couro. Todos, na verdade, se você digitar no site, Yara, sintético couro, são todos aqueles que tem uma gravação próxima do couro. Varia um pouco. Uns tem uma gravação mais marcada, que nem o doll. Uma é uma gravação mais leve, como o casco. Só que o casco tem um pouco mais de brilho. Aí você tem o Andy. O Andy, o que que acontece? Ele tem uma gravação próxima do couro, mas ele é um pouquinho mais fosco. Então, assim, tem o Eros também. O Eros também tem uma gravação próxima ao couro, com um pouquinho mais de brilho intermediário entre o cedro e entre o Andy. Então, vai muito do seu gosto mesmo e do que você quer pra sua peça. Mas todos os sintéticos couro são uma opção, tá? O Rafa tá colocando, quando se compra um metro, vem cortar de 50 centímetros. Normalmente vem, Rafa. Caso queira um metro inteiro, então aí é dar um toque pra gente, tá bom? Porque, na verdade, Rafa, não é a produção, né? Então, assim, as meninas, normalmente o que a gente vende são 50 e uma variedade enorme. Mas, se precisar, só põe uma observação ou manda uma mensagem pra Ná, que precisa do metro inteiro, que a gente manda o metro inteiro. Tá? Ok. Vamos ver se tem mais dúvidas, gente. Tô à disposição de vocês. Setim dublado, tem? Não tem, nós não trabalhamos com setim dublado. A gente tem outros materiais, tanto pra estrutura como pra forro. Dê uma... Vai lá na nossa lupinha. Ou então, vai dentro da categoria patchwork e costura. E lá você vai ter forros e nylons. Você vai ter sintéticos. Você vai ter PVC. É só você clicar ali que você vai ver toda a nossa gama de produtos dentro de cada modalidade. Tá? Mostra esse pink aí. Oi, Rose. Olha, esse é o pink Prada. Tá? Tem o listrado dele, tá, gente? Mas não tá aqui. Ficou lá com a minha fotógrafa. Tá bom? Mas tem o composê listrado pink. Sucesso. Lindo, lindo de viver. Tá? Que bom, Emilene, que você gostou da live e a gente mostrando os produtos. Essa é a minha intenção, tá, gente? Eu mostro os produtos. Depois vocês correm pro grupo dos parceiros que eles estão usando lá. Essas novidades todas. Tá bom? E tem na loja pra vocês. No www.personalpapers.com.br. Lá tem tudo pra vocês. É só clicar na lupinha. Digitar o nome do produto que vocês estão procurando. Que vai aparecer tudo que vocês precisam. Muito boa noite, prima. Que tenha uma noite plena de grancoso e tendo seus beios sonhos. Nossa, tem gente de fora. É, eu tenho uma paixão aí pelo espanhol. Gosto muito. E abro um pouquinho também. Que legal. Vou fazer uma bolsa com esse pink. Sua cara, hein, Ayres? Esse pink na sua bolsa. Com aviamentos dourados. Mil. Sua cara. Cada um tem um estilo, né? Dá pra enviar um metro. Só que dobrado. Só pra mandar dobrado. Ó, gente. A gente procura mandar sempre os rolinhos, tá? A gente, na verdade, no começo mandava dobrado. Mas a gente dá preferência em mandar no rolinho. Pra que cheguem com a maior qualidade pra vocês. Claro que se for dobrado, pode ser que tenha uma marca. Como é sintético, gente, as marcas cedem com o calor. Vocês sabem disso. Então não é um grande problema. Quando é um metro, o que a gente faz, gente? A gente dobra um risco só. E põe no rolinho também, né? Ah, a Joyce do Linhas e Cores tá aí. Ela foi bem exigente em relação à embalagem dela. Pedindo pro material enrolado. E ela pode falar pra vocês como chegou, né? E a gente não tem nenhum tipo de reclamação. Como o material chega pra vocês e a utilização. Nenhum mesmo. Zero reclamações em relação às nossas embalagens. Que a gente faz com todo cuidado. Tá? Tem a tesoura famosa rosa? Olha, aqui na Personal Papers a gente trabalha com os produtos da Toki Kri. Tá? Então a gente tem toda a linha de tesouras da Toki Kri. A tesoura de costura. Todos da Toki Kri. Vá lá na lupinha, clique tesoura. Que você vai ver todas as nossas opções. Tem algumas opções importadas também. Mas a gente não trabalha com as marcas... Como eu vou dizer? A gente tem a Toki Kri pra vocês. Por quê? Porque é um produto de qualidade. Que a gente garante. A Toki Kri nos garante também. Então eu prefiro oferecer o que eu posso garantir. Tá? Então eu garanto a qualidade das tesouras. Dos cortadores circulares. Aliás. Tem um combo cortador circular. O cortador circular da Toki Kri é mais caro? É mais caro, gente. Não é descartável. Como muitos que a gente tem no mercado. Então ele tem um custo-benefício maior. Mas ele dura mais. Tenho certeza absoluta. Tá? Quem tem pode falar. Quem usa pode falar. A Rose falou que a sua unha tá linda. Ah, obrigada! Ah, eu tenho que mandar um beijo pra Karina. Se ela estiver aí me vendo, cá, obrigada. Ela cuida da minha unha. E eu sou muito chata, gente. Eu sou muito chata em muita coisa. Eu pareço legal assim, mas eu sou muito chata em muita coisa. Eu sou super exigente. E não muda com a minha unha, com as coisas que eu gosto, né? A Ana Cláudia, qual a diferença entre o cetim e o perolizado? O cetim... Deixa eu ver se eu tenho aqui, Ana. Pera um pouquinho. Pra mostrar pra vocês. Eu tô sem o cetim aqui, mas tem muita diferença. O perolizado, ele tem uma textura. Tem algum aí, Ana? O perolizado, sim. O perolizado eu tenho. Eu vou mostrar o perolizado, porque aí dá pra vocês compararem com o cetim. Os dois têm um pequeno brilho, sim. Tá? Esse aqui, ó, é o perolizado dourado. Deixa eu pôr bem pertinho pra você ver que ele tem uma textura que parece uns risquinhos. Tá vendo? Deixa eu pôr mais perto. Deixa eu ver assim. Conseguem ver? E o cetim não. Ele é totalmente liso, tá? Ele é totalmente liso, mas ele tem um brilhinho. Então, essa é basicamente a diferença. Ai, ó. A Ana achou um cetim aqui. O cetim, ele é liso, gente, ó. Mas ele tem um certo brilho. Próprio dele, tá? Bem sutil. Bem sutil. Os dois ficam muito bonitos. São muito usados. São muito vendidos aqui na loja. Todos esses materiais, Nádia, estão disponíveis no site. É só você clicar lá no www.personalpapers.com.br. Pode ir na lupinha e clicar o nome do produto que você tá procurando. Prada, cetim, lotus, listrado metal. Explorem, gente, porque tem muitas opções, tá? Oi, Ana. Os produtos vêm muito bem embaladinhos, sem problemas, obrigada. Nada melhor que o depoimento dos nossos clientes, de como chegam os produtos. Por isso, gente, se vocês forem postar, coloquem hashtag, comprei na personal, no que vocês forem postar. Por quê? Um, eu consigo localizar e ver vocês. E dois, a gente sabe que chegou tudo certo, que deu tudo certo. Tem intercorrência? A gente tem. Às vezes pode ter, sim. Mas a gente procura resolver todas, ligar pra vocês, tentar solucionar da melhor maneira possível. Olha, o preço também, preço legal, foi ótimo. Que bom, que bom. Eu tava conversando com a Sheila. E realmente, é um preço que dá pra você ter um lucro bom, sim. Essa é uma preocupação, porque eu quero que os negócios de vocês dêem certo. Que vocês vendam muito. Então, assim, é a minha preocupação também, né? Vamos ver se a Tiara ajuda, né? Tiara, você podia dar uma aula pra gente sobre precificação. A Tiara é muito boa nisso. Ela é muito boa no trabalho com o empreendedorismo. Então, vale a pena. Se vocês quiserem conhecer o trabalho, vão lá. Estudiotute.com.br Tô perguntando como participar do sorteio. Gente, o sorteio é aqui mesmo, tá? Daqui a pouco eu vou parar de falar, porque já falei mais que uma matraca. E aí, a gente vai fazer o sorteio. Vou pegar meu note e a gente vai fazer o sorteio. Camursa dupla também tem? Tem. A gente tem a Camursa, que também é sucesso. É que eu não separei esses materiais pra mostrar pra vocês, gente. Mas a gente tem a Camursa, tem várias cores. Eu acho que tem em torno de 10 cores. Tem projeto da Samy lá. Logo mais, semana que vem, com a Camursa. E ela escolheu duas cores lindas. Lindas mesmo. Tenho uma aula sobre precificação no ar hoje, gente. Olha lá. www.tutiparaprofissionais.com.br Recomendo. A Tiara é uma pessoa super séria. Muito, muito estudiosa. Assim, uma artesã de mão cheia. E ela tem muitas dicas de empreendedorismo. Ela fala de como estruturar a sua empresa. Ela fala do seu planejamento. Ela fala de você descobrir qual é o seu nicho de atuação. Então, assim, gente. É conteúdos pra agregar. Pra vocês venderem cada vez mais. E terem sucesso. E sucesso em viver do artesanato. Quanta gente hoje não vive do artesanato. Né? Deixou de ser só um hobby. Quem adora e pode curtir isso como hobby, ó. Maravilha. Alimenta a alma. Criatividade alimenta a alma. Mas se isso for o seu negócio. Olha, aproveite. Profissionalize-se. Isso vai dar certo. E eu fiquei apaixonada por tudo. Inclusive com os preços super acessíveis. Ó, que legal. A gente tem por trás da gente. A distribuidora Plásticos Ivone. Que fica na Rangel Pestana. 1479. Pra quem tá aqui em São Paulo. E for dar uma passeada por lá. Vocês vão encontrar todos os materiais que tem na Personal Papers. Tá? Então, é uma opção. E eu fico muito feliz que a gente pode estender isso pro resto do Brasil. Distribuindo através da Personal Papers. E online. Tá bom, gente? Então, assim. É tudo mesmo pensado. Com todo o carinho pra vocês. E a gente tem preços ótimos mesmo. Tá? A lona 410 é a mesma lona de algodão? Sim. A base de todas as lonas é algodão. O que varia a gramatura. No caso da 410. É 410 gramas por metro quadrado. É uma classificação técnica. Mas eu acho que vale. Porque ela é uma lona grossinha. E aí você tem outras lonas. 220 gramas por metro quadrado. Que é a Panamá. Togado. Gente, desculpa. Não tá saindo metro quadrado. É... Que é a Panamá. Então, tem uma variação grande de lonas. A gente disponibilizou a lona 410. Cru, branca, azul e preta. Tá? São as cores básicas mesmo. Pra fazer bolsas. Pra abrir de bolsas mais rústicas. O Rafa usa a lona para estruturar, gente. Então, vocês tem que aproveitar as dicas aí. Podemos ir em São Caetano? Vocês tem loja em São Caetano? Irene, sabe o que a gente pede? A gente tem esse espaço aqui que você tá vendo. Mas o nosso estoque não fica aqui, obviamente. Porque o volume de sintéticos é muito grande. Então, você pode comprar pela internet. E vir retirar aqui sem nenhum problema. Porque você consegue economizar o frete. Tá? Em breve, eu quero ver se eu marco um encontrinho por aqui. Mas eu quero programar tudo de um jeito bem legal. Pra poder receber todas aqui com carinho. Tá bom? Mas em breve. Dando uma fugidinha da live pra fazer minha primeira compra. Amei. Não conhecia vocês. Que surpresa. Amei muito. Muito obrigada, Dani. Espero que você goste da loja. Goste do nosso atendimento. E se você tiver qualquer dúvida, a gente tá super à disposição. Tá? O forro maquinetado desfia muito, gente. Olha, tem gente que ama o forro maquinetado. Tem gente que não ama. Entendeu? Então, deixo aí pra vocês escolherem. Depende da técnica que tá sendo utilizada. A aparência é muito bonita. Eu gosto. Mas você tem nylons resinados, como o 2R, que praticamente não desfiam. Tá? O pessoal nos grupos fala muito sobre os forros também. Tá bom? Você sabe me indicar que tecido usar para fazer capa pra caixa de som grande e pesada? Olha, eu sinceramente acho que qualquer 08 com reforço. Tá? E não vai dar pra você carregar a caixa. Esquece. Porque eu não sei quanto pesa. Então, assim, pra carregar. Acho que você pode fazer uma capa e usar pra levar. Mas não com alça, porque vai e não tem resistência. Tá? Teria que ser um material que eu não tenho aqui. Que eu acho que é no estilo mais de corino pra tapeçaria. E aí você vai encontrar com mais resistência. Tá bom? Mas eu não tenho. O que eu tenho aqui é PVC. Tá? Ó, a Cris tá falando que ela prefere o forro 2Rs. O nylon 2Rs foi o nylon que a gente colocou aqui na personal. Ele tem resina dos dois lados. Uma aparência muito bonita. E ele não desfia na costura. Eu acho que esse também, como diz a Samila, é o pulo do gato. E aí é mais fácil de usar, talvez, que o maquinetado. Mas o maquinetado tem uma aparência linda. Excelente custo-benefício. E aí, como vai ser, eu falo de novo. Vai depender do teu público. Vai depender daquilo que você quer entregar pro seu cliente. E do quanto você pode colocar de marcar, cobrar e tudo mais. Tá bom? Gente, vamos pro sorteio, galera. Galera, 190 pessoas, fico feliz, porque eu acho que o assunto tá sendo interessante, então. E que o que eu trago pra vocês são conteúdos legais. Se vocês quiserem sugerir assuntos pra gente conversar, dúvidas que vocês têm, podem sugerir, me mandem por e-mail. E aí, nas próximas lives, eu vou conversando com vocês. Tá bom? Vocês poderiam pensar em um mostruário para as vendas, para que as clientes possam ver os produtos. Gente, eu esqueci de falar pra vocês que os 10 primeiros pedidos dos novos materiais, prada, lotus, prada listrado, esqueci de algum, e listrado metal. São 4 lançamentos que a gente tem hoje aqui. Os 10 primeiros pedidos vão ganhar o mostruário com todas as cores. Então, se você comprar o seu listrado azul, a gente vai mandar o mostruário com todas as cores de listrado pra você. Se você comprar o seu prada, a gente vai mandar o prada, todas as cores de prada pra você. Aos poucos, gente, a gente vai trabalhar essa questão das amostras físicas, tá bom? Aos poucos, eu sei, é uma solicitação. Eu acho que o sintético também é muito bom você sentir, né? Então, a gente vai fazer isso sim. Mas, as 10 primeiras clientes que comprarem um dos nossos lançamentos, ganham o mostruário completo com as cores daquele produto, tá bom? Já ajudei um pouco, né? Não é? Ok. Não sou de muita sorte solteiro. A Andrea, a Andrea tá aí? A Andrea Pissarra, me clintona, gente. Ela é animadíssima. Sai alguma coisa? Ó, tá, eu quero ver essas peças, André. Já fiz o meu, então você vai ganhar a sua amostra. Que legal, que legal, que legal. A Andrea tá em todas, ela curte tudo. Bia, não é tecido, tá? É esse material sintético com fundo de malha de algodão, espessura 0,8. Pra confecção de bolsa, cintos necessários, calçados, enfim. O que mais sua criatividade permitir. Oi, Amanda! Oi, Amanda! Quem comentou aqui na live já tá participando, tá, gente? Eu vou parar de falar, prometo. Se não tiver mais nenhuma dúvida, eu vou parar de falar. Gisele Aves, já te fiz esse pedido por mês. Já te fiz? Ó, gente, cuidado, tá? Eu vou falar pra vocês. As vendas, Gisele. Cuidado, sabe por quê? No Face eu posso me perder com os pedidos. Então a gente não recebe pedidos. Nem pelo Face, nem pelo WhatsApp, nem pelo telefone. Os pedidos têm que ser feitos através do site. Por quê? Porque é todo um sistema, gente. Entre o pedido, aparece pra nós. Quando vocês pagam, o sistema avisa. Então, assim, pra gente não comer bola e não deixar de atender vocês com qualidade, que é o nosso principal objetivo, a gente não faz pedido. Nem pelo Face, nem pelo Messenger, nem pelo WhatsApp, nem pelo telefone. A gente atende com o traseiro. Aí você corre lá no site e faz seu pedido. Se você tiver dificuldade no site, pra concluir a sua compra, pra localizar o produto, pra entender o frete, pode chamar. Estamos à disposição pra isso, tá bom? Mas é por lá. Ok? Ó, quem chegou já vai curtindo, já vai escrevendo, já vai falando. E aí nós vamos encerrando, então, pra eu não cansar vocês e deixar vocês, ó, correrem pra costura, pra máquina, pra mostrar as lindezas que vocês fazem e que eu amo. Tá bom? E não esqueça do hashtag, comprei na personal. Hoje foi dia da bacana, conheço duas pessoas legais. Ai, Amanda! Gente, hoje eu estive lá na Plástico Zivoni durante a manhã. Quando eu for pra lá, gente, eu vou avisar vocês, porque o pessoal aqui de São Paulo pode ir pra lá tomar um café comigo. Logo mais vai ser aqui na personal, mas pode ser lá. E hoje eu encontrei a Amanda. A Amanda faz umas coisas muito legais, ela faz coisas pra festa. Aí, Tiara, tudo a ver, só que ela faz necessários, bolsinhas e tudo mais, e costura. E quem tava lá hoje comigo é o Serginho Bolsas. Quem não conhece, vai lá na página dele. Ele é um técnico sensacional, entende muitíssimo de máquinas, foi professor do Senai. Então, assim, top, top, top. E a gente tá preparando surpresas pra vocês. Mas eu também quero deixar tudo certo e deixar vocês ansiosas para saber o que eu e o Serginho estamos pensando aí juntos. Tá bom? Ah, gente, não sai da live, tá, galera? Fica aí pra gente fazer o sorteio. Eu vou parar de falar, né? Já enchi bastante. Bora lá? Então, a gente vai sortear. Deixa eu me ajeitar aqui, porque eu misturei todos os sintéticos. Vou abrir um espaço aqui pra mim. Vamos lá, eu quero todos. Tem algum cupom de desconto? Ah, The Mild, vai nos nossos, nos grupos dos meus parceiros, tá? Lá tem sim cupom de desconto pra vocês, ok? Meninas, as minhas parceiras estão aí. Coloquem os cupons de desconto aí pra galera, tá? Coloquem nos grupos aí, porque aí me ajuda bastante, ok? Vamos lá. Então, o primeiro comentário vai ganhar essa tesoura fofucha da Toki Kri, tá? Que é a tesoura Infinity Hobby. A gente vai postar pra vocês. Acabou a live, fiz o sorteio. É só entrar em contato comigo pra gente poder pegar o endereço e mandar pra vocês, tá? Ok. Hoje eu ganho. Vamos lá, Gisele, na torcida. Bora lá, gente? Olha, não sei se dá pra vocês verem. Eu tô aqui no sorteador. Ó, já coloquei o link, tá? E vou visualizar os comentários. Vamos ver, espero que funcione. Mas vai sim. Já tá indo. Não, tá parado. Já estão todos aqui os comentários. Deixa eu ver quantos. Eu consigo ver o número de comentários? Acho que sim, peraí. Mil e dois comentários, gente. Thank you. Muito obrigada, viu? Muito obrigada mesmo. Essa troca de informações eu acho fundamental para o meu trabalho. E acredito que eu possa estar contribuindo com os trabalhos de vocês também. Tá? Então, eu não vou permitir comentários repetidos, tá bom? E vou sortear dois comentários. O primeiro comentário vai ganhar a tesoura. E o segundo comentário vai ganhar o composê de sintéticos. Tá? Eu vou sortear esse daqui. Que é o listrado Prada Pecã e o Prada Caramelo. Tá? Ó. Presentão, hein, galera? Presentão. Gente, quem fala que é milagre? Hoje eu fui na minha... Vou contar pra vocês. Eu fui na minha cabeleireira hoje de manhã. E vocês acreditam? O salão já é enorme. E ela foi no mercado comprar pão na rua ali do mercado e ganhou um carro. Ganhou um carro no sorteio do mercadinho. Gente, tudo é possível nesta vida. Bora sortear? Vamos lá. Hum, eu fui sortear um. Solange Binotti ganhou a tesoura, Solange. Solange, você ganhou a tesoura. Solange, tá por aí? O comentário dela. Quero Prada. Quase sou. Você ganhou a tesoura. Solange, você tá por aí, gente? Ó, aparece. Quem tá, quem foi sorteado, precisa dar um oi, um hello. Não pode ter entrado e saído da live. Tá? O primeiro com... A primeira sorteada foi a Solange Binotti. Solange, com o comentário Quero Prada. Galera, me ajuda. Solange, tá aí, Solange? Ah, esse composê é um sonho. Próxima sorteada vai ser a do composê. Vamos lá, gente? Cadê a Solange? Vou pegar a minha água aqui. Ó, Sol, aí. Ela tá aí, Amanda? Eu, 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 eu. Ela tá aí, ó. Solange, então, se você tá aí... Solange Binotti. B-I-N-O-T-T-I. Parabéns, Solange. Ela está, ok. Fico muito feliz. Os comentários passam muito rápido, né, gente? Imagina, a gente tem mais de mil comentários. Passa super rápido. Olha aí. Então, a tesourinha vai pra Solange. Oi, Solange. Achei você. Parabéns, querida. Você ganhou a super tesoura da Toque Cree. Tá? Entre em contato com a gente. Ou, aí, pode ser, sim, no Facebook. Ou, então, mandar um e-mail pro contato. Arroba, personalpapers.com.br Já com o seu endereço. Tá bom? Vamos lá, meninas. Vou repetir o sorteio agora. Agora, o queridíssimo composê do Prada. Tá? Vai ganhar o listrado Prada Pecã. Pecã quer dizer nozes, tá? Por isso que é dessa cor. E o caramelo. Tá? E o Prada lisa o caramelo. Eu saí daqui sem querer. Vou repetir o sorteio, ó. Tantantantã. Bora lá. Quem ganhou foi a Regina Aparecida Lamarca Casmarek Correia. Nossa, pessoa chique. Tá aí a Regina. Regina, você ganhou essa lindeza aqui, ó. Vamos ver se você tá por aí. A pergunta, o comentário da Regina é Consigo fazer embalagem com ele? Eu não sei exatamente com qual material, tá? Mas com todos eles é possível. É possível. Sua criatividade me permite. Então, a Regina Aparecida Lamarca Casmarek Correia. A Cintia Ribas quer se composê, ó, gente. Vamos ver se a Regina aparece. Alguém tá aí? Prada Pecã. Isso. Pecã. É, mãe, foi ela que falou pra cá. Oi, Regina. Prada Pecã. A Regina tá aí. A Regina ganhou. Regina, parabéns. Você ganhou um material lindíssimo. Nosso lançamento. Na verdade, um querido meu. E depois eu quero ver a sua produção com ele, tá? Manda pra gente. E coloca lá a hashtag Comprei na Personal que eu consigo ver o que você fez. E aí você acessa a gente pra gente poder pegar o seu endereço e mandar pra você. Tá bom? Muito obrigada por acompanhar. Gente, muito obrigada por vocês estarem aqui comigo. Eu espero que os conteúdos tenham sido úteis pra vocês. Me mandem sugestões dos bate-papos, dos futuros temas dos nossos bate-papos. Tá bom? Parabéns, galera. Regina, não esquece de mandar, tá? Solange, estamos mandando a tesoura. E eu agradeço imensamente a todas, tá? Muito obrigada. Um excelente feed de tarde pra vocês. Muito sucesso no trabalho. Muita criatividade. Muitas bênçãos na vida de vocês, tá bom? Beijo grande. Beijo grande. E até mais, gente. Tchau.